Quando você vê um lindo pôr do sol e se sente alegre, você naturalmente pensa que a alegria vem do pôr do sol. Não, não é verdade. Esse belo pôr do sol simplesmente desencadeou um processo de meditação em você. Ele é tão bonito que seu processo de pensamento parou. Você está num estado de deslumbramento que tomou conta de você. No momento que o pensamento para, você entra em meditação profunda, você toca fonte de alegria interior, mas a mente lógica infere, diz que foi o pôr do sol que causou esta alegria em você.